Vamos sacar foto e vamos tomar tudo completito. Sim, por favor. Vamos lá. Como é bom? Você, você. Tudo foi atirado contra nós. Tudo. Incha, incha. Mira, há casos de racismo. Racismo gravado aqui. Como pode entregar aqui? Racismo. Mira, mira. Racismo aqui. Mira a imagem. Mira a imagem, por favor. Racismo. Sim, sim, óbvio. Já se tomou carta no assunto, já se hizo todas as notas, informe, se tomaram em todos os datos. Tudo o que aconteceu contra você, sim? Já, já, pero eu o que pido é que você poderia ver esse caso. Racismo, imitando macaco. Mira, para nós. Nós somos macacos. No partido de Corinthians. Pode filmar? Sim, óbvio. Pode filmar, deve filmar. No partido de Corinthians, em Brasil, é cara virada. O teu é iPhone? Tem airdrop? Tem iPhone? Eu posso passar? Esse eu vou ir para um sistema que se chama Comet. Nesse dia. Quero identificar o caso do Carmo Massa. Não vai ficar? Ó, grava aí que estamos entregando para o Comehol. Estamos entregando a prova que a torcida do Flamengo foi agredida pela torcida do Laú. Isso aqui. Mira, vou gravar o caso do Guadão fazendo o Mono. Vai ser agora, depois do lance do Flamengo. Airdrop. Agora. Esse caso, em Brasil, é partido ayer. A polícia foi e o levou detenido. Acá em Chile, a polícia não faz nada. Não faz nada. A polícia só entrou no estado após o termino do Guadão. Aqui, agora, 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 agora. Mira, agora. Agora, fazendo o Mono para nós. É racismo. Ainda coloca as partes íntimas para fora. É um absurdo. Teria que ser detenido. Sim, claramente. Tinha as imagens. Deberiam divulgar isso. Posso passar por Guadão? Eu sou brasileiro.